Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, estamos aqui com o Sirius Skylines em mais um episódio Cara, chegamos! A gente conseguiu cidade gigantesca, 50 mil habitantes, cara E estamos agora com um novo serviço de helicóptero É, a gente consegue pôr aqui novas estradas, né, caminho de helicóptero Tem novas construções, ó, cafeteria flutuante, usina de energia nuclear Polo de cargas, depósito de helicópteros, parada de helicóptero É, e uma nova área também, que era até o mais esperado aí que a gente tinha Porque vamos continuar a construção aqui desse viaduto, dessa rodovia aqui que eu tô criando É, igual eu expliquei no último episódio, se você não tava, entra lá pra você entender certinho Mas estamos criando aqui, ó, um novo desvio, desvio é osso, hein Um novo desvio da autoestrada, né, da estrada aqui pra nossa cidade A ideia é a gente criar tipo um rodoanel É, então vai ser uma estrada que circula a nossa cidade E o intuito disso é conseguir trazer os caminhões por meio de outras entradas da cidade E evitar isso aqui que tá acontecendo de, tipo, muito comércio que tá deixando a nossa cidade Porque a mercadoria não tá chegando É esse aqui o problema, ó, poucas mercadorias pra venda, tá? A gente tem indústria, nós temos trabalhadores Porém, não tá chegando mercadoria pros caras E bom, é, a gente criou aqui duas, duas formas do viaduto É, pra eles poderem desviar Vamos, vamos comprar mais uma área da cidade Qual que é o próximo marco aqui, só pra eu ver Ahn 75 mil, metrópole, beleza Pessoal, vai deixando seu like aí, tamo junto Se inscreve no canal, tá saindo vídeos novos todos os dias Todos os dias, dois vídeos por dia Então se inscreve e tamo junto, beleza? Bom, eu acho que eu vou comprar essa área aqui Tá? É, vou comprar ela Comprei Porque ela vai ajudar aqui, ó A nossa autoestrada Inclusive Eu não vou destruir a autoestrada, não Eu vou manter ela assim E vamos fazer aqui o que eu tinha pensado inicialmente Que era circular É... Circular a nossa cidade É, ficou muito agora Ficou muito bom, não, essa parte Vamos fazer assim, ó A gente vai precisar atravessar aqui, mano Nossa, tô fazendo com a estrada errada, velho Não é isso, não Esse aqui é a... É a avenida Eu não quero esse cara, mano Nossa, que meu jogo deu uma... Meu jogo deu uma travada aqui Sensacional, mano Ó É essa daqui que a gente tá usando Que é autoestrada mesmo A gente não vai usar mão dupla, não, pessoal Ó Isso aqui, por enquanto, tá sendo de mão única Só ida Depois a gente vai ter que ver aí como que vai fazer Como que vai fazer aqui com esse cara pra voltar, né Porque tem que ter uma volta Eu acho Tipo, pra ajudar, né Pra ficar melhor também Beleza É... Então vamos agora continuar Agora a gente puxa Daqui Que a ideia era A ideia era Fazer assim, ó Tentar passar aqui por cima Aqui, ó Isso aqui eu apresentei lá no episódio passado, pessoal Como que era a nossa ideia aqui De fazer essa autoestrada E agora a gente vai atravessar Nossa, vai ficar muito louco isso aqui, hein, mano Deixa eu quebrar um Que eu acho que aí a gente consegue fazer Atravessando aqui, ó Então Deixa eu ver Ah, beleza, hein Deu certo, mano A gente quebrou ali um pouco a energia Mas ela vai continuar funcionando Ah, agora ficou ok, hein E eu vou fazer Eu vou deixar aqui assim, ó Vai ficar solto aqui Beleza Bom Então qual que é o próximo aqui? O próximo é a gente fazer As conexões Agora a gente vai pegar Uma rua normal Essa Não, assim vai ficar ruim Aí Então, beleza Agora a gente conectou aquela parte ali Essa rua Essa rua Eu ligo aqui Agora falta esse Aqui eu acho que a gente pode pôr uma outra rotatória, mano Deixa eu ver Uma rotatória grande É, pode ser, né? Vamos pôr uma rotatória grande Eu quebro essas pontas aqui A gente otimiza Pra ser de mão única Igual vocês Sempre falaram pra mim aí nos comentários A gente fez as últimas otimizações aí De rotatória Sendo mão única E é bem melhor, né, pessoal? Ahn Agora esse cara aqui Eu vou conectar aqui Esse eu conecto Nossa Tá Só que aqui ficou estranho Então Deixa eu ver aqui Deixa eu puxar aqui Beleza Ah, acho que ficou legal Tá conectado Agora a gente precisa conectar a autoestrada aqui Mano, eu acho que isso aqui vai ajudar bastante, velho De verdade Eu acho que vai ajudar muito, mano E tomara que dê certo, meu Tomara que dê certo Porque Trânsito tá sendo um grande problema nosso hoje Sempre foi, né? Sempre foi, na verdade E aí Conectamos aqui Então Ok, cara A gente conseguiu Ligar aqui A estrada que a gente Esticou E já temos aqui, ó O primeiro carrinho, ó Deixa eu dar um pause Vou mostrar aqui A rota Dessa van De donuts Ele vai fazer essa rota aqui, ó Entendeu, pessoal? A van Tá vindo aqui, ó Pra essa área Antes da gente Criar essa rodovia A única forma Eles entrarem Nossa Nossa, nosso esgoto Tá precário aqui, mano A gente tem que resolver Antes A forma que a gente tinha pra fazer isso Era por aqui Por essa entrada A van tinha que pegar Ou essa entrada Ou essa entrada aqui E como tava ficando muito trânsito aqui Nesse início Ele não conseguia chegar a tempo E aí acabava Perdendo Nossa, mano Deixa eu Deixa eu só arrumar isso aqui, pessoal Porque Isso aqui é crítico A gente não pode vacilar Com esse Com a energia aqui do Com a energia aqui do esgoto, mano Se não Se não Se não tamo ferrado Deixa eu ligar Deixa eu ver se foi E aí Cadê a energia? Ah Tá faltando energia agora, mano Nossa Vamos resolver aqui Isso aqui Calma aí, galera Já volto Pra falar O que eu tava falando Vou pôr outra Outra dessa Nossa A energia é osso, mano Não dá pra Não dá pra brincar, não Beleza Colocamos aqui Deixa eu ver Agora a gente tem Produção de eletricidade Cadê o esgoto? O esgoto voltou a funcionar, né? Voltou a funcionar Agora todo mundo tem que parar De reclamar também Ué Por que que a produção De eletricidade Tá zoada? O que que aconteceu? Ai meu Deus O que que tá acontecendo Aqui com a minha energia Que tava parando, velho Que susto que eu levei, galera Bom Bom, menos mal Eu acho que agora tá Agora tá dando super certo aí Mano, mesmo assim A gente continua Com um trânsitozinho Pesado aqui Mas não tem jeito Só que eu acho que Vai resolver bastante aqui É O que a gente tava precisando, ó A gente já tá tendo Bastante acesso aqui De carros Ó Beleza? E galera Putz, a gente atingiu 50 mil E acabou Agora começou a perder Habitantes A gente precisa Dar um jeito, mano Olha os lixos, velho Eu não sei o que que eu faço Mais em relação a isso Deixa eu ver aqui De serviço O que que a gente Talvez possa tá colocando Que possa atrair, ó Transporte público gratuito Pra todos os habitantes Maior uso de transporte E não a renda de passagens Vamos ver hoje Quanto que é a nossa renda Aí com passagens É aqui, né 15 mil É a nossa despesa 4 mil É o que a gente ganha Ah, mano A gente tá negativo Isso aí é óbvio A gente tem mais despesas Do que lucro Não dá pra mexer Nisso aqui, né Ó, renda 3 mil e pouco Tá negativo, ó Lucro A gente tá aqui com Negativo, mano Lucro total Menos 11 2% da sua renda Vem de transporte público 10% das suas despesas São com transporte público É, não sei, né, mano Não sei se é uma boa A gente tirar Deixa eu ver Isolamento extra Prefira balsas Prioridade Subir preço do bilhete Dirigíveis Wi-Fi liberado É, pontos de acesso A rede sem fio Gratuito Pros cidadãos e turistas Possibilitam o uso De e-mails E outros serviços de internet Ao invés dos correios Isso reduz a quantidade De correspondência Acumulada na área Reduz o acúmulo De correspondência Em 15% Eu acho que isso aqui Eu acho que isso aqui é bom, mano Vamos pôr Porque talvez se a gente Reduzir o uso de correio Também pode tirar um pouco Dos carros de correio Na rua, né Feira de livros Bibliotecas Públicas Licença de pesca Ó, e aqui é imposto Ó, e aqui é imposto Áreas especializadas em lazer Deixam de gerar renda de impostos Mano, eu acho que tá na hora, pessoal Da gente começar A especializar algumas áreas Aqui da nossa cidade, hein Especializar em turismo Essas coisas Eu gosto muito dessa região aqui, ó Muito Vem que ela é bem grande Eu acho que isso aqui A gente podia deixar Especializado, hein, cara A gente podia ter uma Especialização aqui Em lazer Alguma coisa assim Deixa eu ver Especialização em turismo Aqui a gente tem Bastante comércio Como que tá aqui? Aqui é tudo Aqui é tudo residência, mano Eu preciso de comércio Tem que ser Tem que ser esse azul aqui, ó Esses caras aqui Provavelmente Mano, o que que tá acontecendo Aqui com a Com o pessoal que tá morrendo, velho? A gente tem bastante Habitante doente aí Será que vai ter que pôr mais crematório? Vamos colocar aqui Só por via das dúvidas Vou pôr um outro aqui A gente cresceu a cidade também, né E foi acabando esquecendo De aumentar alguns serviços Só que, mano Esse lance do lixo aqui Tá osso, velho De verdade, mano Eu acho que eu vou ter que pôr aqui Desse lado alguma coisa, mano De lixo Porque não dá, velho Não dá Olha isso aqui, mano Não para de acumular Não para E a gente tem muito investido Em No lixo aqui, ó 150%, mano É muito É muito dinheiro Cadê o lixo? Áreas industriais Não é isso que eu quero ver Ah, aqui não tá mostrando, não Bom Enfim A gente vai precisar Dar um jeito Nesse lance do lixo Ele é um problema, mano Constante aqui com a gente, velho E a gente não tá conseguindo resolver Mesmo Reduzindo o trânsito Deixa eu ver aqui Olha a média do fluxo de tráfego Pessoal, tá 49% A gente 48 A gente tava com 54% Entendeu? Olha isso daqui, ó Aqui tá ficando vermelhinho A gente tá recebendo bastante pessoas aqui É... E, ó Os carros aqui, ó Já tão utilizando aí a rota que a gente criou Isso aqui podia ter passado por dentro, né, mano? Por dentro dessa... Ia ficar bem mais da hora Bom, enfim Bom, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto, galera Vamos que vamos aí Otimizando nossa cidade Pra poder melhorar o fluxo do trânsito dela É... Rumo também a 70 mil habitantes Pra gente poder Fazer mais coisas A gente precisa aumentar mais rápido Essa população aqui Que eu tô achando que tá muito devagar Nos próximos episódios Vamos ver o que a gente pode fazer Pra atrair mais as pessoas, beleza? Tamo junto Muito obrigado Valeu E eu fui!